E aí, da lixo, tinha mandado lá pro Casarão. Aí, praticamente, eu sou um sobrevivente, né? Passei o Casarão, três anos, o total todinho aí, lá dentro lá, eu tirei de seis anos, dois meses, né? Por causa desses erros meus, por causa de carro, né? Aí, eu saí de lá depois do massacre. Eu tava lá no massacre, Cano de Lujá. Mas você tava lá? Passei pelo massacre. Naquela ocasião, aquela coisa que a mídia brasileira inteira... Eu tava lá. Mundial, na verdade, né? É, mundial. Você tava lá dentro? Eu tava no massacre, tava lá. Só não tava no pavilhão 9, né? Que é o mesmo pavilhão, né? O massacre mesmo foi no pavilhão 9. Mas no complexo mesmo, praticamente, no complexo, eu tava lá dentro. Então, eu sou um sobrevivente do sistema. Como é que foi esse dia, assim? O que você viu da parte que você tava? O que você lembra? Como é que foi? Ó, pra ser bem sincero, porque como eu morava no pavilhão 2, né? Eu morava no pavilhão 2. Agora, eu tinha um com o Inter... Eu tinha uma carteirinha Inter e pavilhões. Que eu andava a cadeia todinha, eu andava, né? Porque eu trabalhava no judiciário. Eu trabalhei também na academia de boxe, né? Tá. Inclusive, eu conheci bastante gente lá. Conheci o Neto, conheci a Flor. Tudo lá. Lá no pavilhão 2, né? Então, eu tinha um Inter pavilhão. Graças a Deus. Graças a Deus. O Neto, você tava um jogador? Eu era um jogador. Jogou lá dentro já. A Flor também foi lá. A Flor do Sul Santos. Rita Cadillac. Rita Cadillac, tá? Leonardo Precioso, você conheceu? Leonardo Precioso. Precioso não me é estranho. Precioso foi do PCC. Do PCC. Não, esse nome Precioso não me é estranho. Mas na minha época não existia PCC. É. Sim, sim, sim. Na minha época não tinha PCC, né? PCC veio depois que eu saí de lá. Aham. Que na minha época, ali o filho chorava, a mãe não via. Ali o filho, ali eu vi muita coisa feia ali. Entendeu? Então, eu falo graças a Deus assim. Por ter o interpavilhões. Porque como eu andava para o pavilhão todinho, né? Nesse dia do acontecimento, né? Eu tava lá no 2. Mas já tava pra ir lá para o pavilhão. Porque eu andava para a cadeia todinha, né? Por ter o trânsito livre, né? Por ter bom comportamento também. Poder ir para o pavilhão 2. A gente tem que ter bom comportamento para poder andar na cadeia toda, né? Aí eu... Nesse dia eu ficava recolhendo. Todo mundo recolhendo todo mundo para o pavilhão 2. Falar quem é do 2, quem é do 5, quem é do 7, quem é do 8, quem é do 8. Entendeu? E o 9 lá, o pessoal do 9. O que aconteceu? Ali foi uma rincha entre eles. Foi entre eles. E duas gangues. Duas gangues. O que aconteceu? Os funcionários, os detentos, pediram para o funcionário sair fora. Que ia resolver uma coisa entre eles lá dentro. Tá entendendo? Aí o funcionário já saiu gritando, fazendo rebelião, rebelião, rebelião. Aí foi que deu o que deu de sair. Infelizmente, o coronel Biratã, né? Não se controlou. É, na época o governador Fleury também, né? Entendeu? Mas isso aí foi ódio do Biratã e do governador também, né? Entendeu? Já mandou lá, já mandou já. Cara, você... Foi uma crueldade, uma covardia. Entendeu? Nessa época aí. Com os meninos tudo já dentro da sua cela, pelado, sem roupa. Os caras... Caras lurdinhas. Os caras tudo com a mão na cabeça. Os caras se escondiam em cima da cama. Foi execução, então? Execução. Os caras já se escondiam em cima da cama. Se esconderam, os caras vinham cá. Caralhudinha para o baixo. Matava. Foi uma covardia lascada ali na época. Você entendeu? Foi uma covardia lascada, né? E aí depois... Ainda no outro dia que eu fui lá, que eu liberou já o pavilhão, que eu fui lá, né? Lá no pavilhão 9, pavilhão, coisa lá, todinha lá. O que você viu no outro dia? Ainda vinha mais três corpos ainda no elevador. Tinha mais três corpos ainda jogados, que a polícia jogava no elevador. Lá para baixo. Ali foi um massacre, uma covardia, né? E pelo que falam, em total, de 111 aí, entendeu? Nada a ver. Foi muito mais. Foi muito mais do que isso, cara. Vixe, foi muito mais do que isso. É que, na verdade, eu costumo dizer que quem vive dentro do sistema prisional e que sai de lá, sai como invisível. E quem está lá dentro é invisível já, né? É, quem está lá dentro já é invisível, quem sai fica invisível também, né? Que a sociedade também não acredita também, não. Mas o Precioso está trabalhando muito para poder dar visibilidade para quem está saindo de lá. Oferecendo uma nova oportunidade. O Recomeçar. É uma ONG. É uma ONG. Chamada Recomeçar. Já ouviu falar dessa ONG? Não. Então, depois você pesquisa. É lá de Jandira, viu? Não, essa ONG, ela é Michael City, lá da região mais... Sim. Indo ali para o Michael City, São Miguel. Entendeu. Recomeçar. É. Restaurar as pessoas, conseguiu? Exatamente. Instalação, né? É, mas a sua história é interessante, continua-se no mais. É. E aí você estava ali no pavilhão, e aí você ficou quanto tempo ainda depois do massacre para você ser solto? Quanto tempo ainda? Depois, três meses. Três meses depois que eu saí, mas saí já com pena vencida. Já estava... Minha pilha já tinha vencido, já. E era para ter saído antes. É, 60 dias antes era para ter ido embora. Mas do jeito que estavam as coisas lá todas, as fichas para dar para cá, entendeu? Até chegar a minha vez, né? Eu já era ansioso, brigando já com o chefe de disciplina, a turma e a turma, poder me liberar, né? É, que já estava, já venceu a minha pena. Aí, mas já tirei mais dois meses a mais ainda. Podia ter morrido lá dentro, né? Ô, Grandinho, o Carandiru hoje não existe mais. Lá é um parque, né? Lá é um parque. Como é que era a rotina do Carandiru, assim, no dia a dia? Aquilo ali era uma cidade, né? É, ali era uma cidade. A rotina ali é, para nós, que estávamos no pavilhão do trabalho, nossa rotina era aquela, fazer uma laboterapia, né? Nossa era a laboterapia, entendeu? Então, a nossa atividade lá era trabalhar. Trabalhava para ganhar a nossa remissão de pena. Cada três dias ganhava um, né? E já os demais, não. Os demais dos outros pavilhões, pavilhão 5, ninguém trabalhava, né? Que ali chamava seguro, né? Pavilhão 5, seguro. Mas não tem nada de seguro. Se é seguro, sai da boca para fora, né? Mas por que tinha esse nome? Porque era o pessoal que tinha, cometia um delito, um pavilhão aí. Vou falar delito, né? Cometia um erro ali com os irmãozinhos lá, né? Na cela. O cara que já vinha com o dever aqui da rua, aqui, devendo para o cara que estava na cadeia. Então, dali já vinha para aquele pavilhão. Pavilhão que é o pavilhão de seguro. Que é... Era uma segurança para o cara que estava ali. Mas que segurança? Não tem segurança nenhuma, entendeu? Porque lá também é outro lugarzinho também, pelo amor de Deus, ali. Ficavam mais... Os afeminados que ficavam naquele pavilhão. E estrupador, entendeu? O cara que devia para o outro pavilhão, né? O pavilhão espirrava. Para não matar você, mandava para o 5. Era o pavilhão 5. Tinha o pavilhão 7, que é o pavilhão de trabalho também. O pavilhão 4, que era de médico, né? Que era o hospital. Que sobrou ele ainda. Só está o 4 e o 7. Que agora virou uma escola, né? Deram uma maquiagem lá, agora virou uma escola, né? Você está falando no parque lá? É, no parque. Mas aqueles prédios ali é tudo novo, não é? Não. Os dois que sobraram aqui eram o 4 e o 7. Ainda continua com aquela mesma energia. É, exatamente, é. E ruim é quando passar ali, né? Para chegar lá naquele... Na minha época, para você ter uma ideia, que não tinha... Na época, quando não tinha PCC nem nada, eu nunca cheguei a conhecer o pavilhão 9, porque lá é o pavilhão de primário. O pavilhão 9 é o pavilhão de primário. O pavilhão 8 é o pavilhão de reincidente. Então, entendeu? Quando a gente chegava no pavilhão 2, que fazia a distribuição, que a gente vinha de distrito, vinha para o pavilhão 2, e ali tinha um palatório, né? Para poder dividir os pessoal. Você vai para tal lugar, você vai para outro lugar. Então, os pessoal aqui do pavilhão 8, que já tinha uns carros grandão, né? Já ia lá para o 2, para saber quem chegou do trânsito. Aí está... Olha o Xante aí, que é o nosso filho da Xante, na Vila Medeiros. Fala o Xante. Não, você vai para o 9 lá, vai para o 8 lá. Entendeu? Eles lá dentro já determinavam quem ia para aqui, para onde ia. É, quem é camarada, essas coisas, né? Se chegasse um ali e falasse, opa, inimigos, vai para o 5. Ou senão os caras já lá, no pavilhão mesmo, já matavam os caras. Entendeu? Aí eu já ia para o 8, né? Mas a minha rotina ali naquela época lá, vagalosamente, que a mente foge um pouquinho também, né? Por causa da idade também. Por causa da idade. Fica tranquilo, vai no seu tempo aí. Mas o pavilhão 6, que era o do meio, que era a cozinha, né? O pessoal ia dar a cozinha. Refeitório, né? O pessoal fazia as comidas. Dali que ia distribuir para todos os pavilhão. Entendeu? Então, como eu falo, na época não tinha... É, voltando aqui. Por isso que eu andei uma perdidinha. Naquela época ali, filhão, na cela ali, estou lá na cela ali, das 11 horas, meia-noite, você escutava até o barulho de carrinho. Com corrente. Para você ter uma ideia, né? Para a gente chegar nessa parte que eu ia falar agora, né? Aí dava meia-noite, 11 horas da noite, vem a funcionária, abri aquela cela. Entendeu? A gente já sentia já. Ah, maldito. Vinha a casa, colocava um capuzinho, e ia lá para o pavilhão 8. O pavilhão 8, quando a Taliba Leonel ali tem uma arvorezinha lá ainda. Ah, Dani, você nunca mais via esse cara. Nunca mais você via ninguém. Sumia o cara. Era executado ali na árvore? Executado ali, os caras. Só os gritos. Lá não, era ter um... Era tipo de um porãozinho. Era uma árvore, tinha uma casinha ali, era um tipo de um porãozinho. Ali onde o filho chorava, a mãe não via ali. Entendeu? O cara que era pego ali dentro e ela desaparecia. Você falou que tem uma árvore lá ainda hoje? Essa árvore era lá até hoje ainda. Quando você vai para a Taliba Leonel, não sei se você conheceu esses pavilhões na época. Sim. Então o último pavilhão que era do fundão, que era retão assim, que era o pavilhão 8. Então essa árvore ela contava lá até hoje. Porque ela era pequenininha, agora essa árvore está maior. Entendeu? Então ali eram uns polícias executavam o pessoalzinho lá no Sonar. Ô, Aguinaldinho, nesse tempo assim que você estava no sistema assim, você deve ter visto muita coisa foda, né? Vi. Vi muita coisa. Dia de visita mesmo. Dia de visita. Dia de visita. Estou lá com a minha mãe lá na porta para poder ir embora. Oxe, naquela hora ali mesmo já passava o carrinho lá, o cara deitadão com a barriga toda aberta. Na minha época ali o filho chorava, a mãe não via. Ali nós chamávamos ali Rua 10, né? Calorzão lá, que você via neguinho de jaleco ali, e fala, Rua 10. Eu sabia. Só facada. Mas isso, quem promovia essas execuções? Eram os caras do sistema? Não, aí os presos mesmo. Dessa parte é desprezo. Já do sumiço aí do pavilhão 8, aí já era do sistema. Já era do sistema. Mas na época era regime militar, né? Sim. Na época que eu estive lá. Era mais militar que tomava conta, né? Na época eu nem tenho ido com isso, como falam, se eu assumia essas pessoas. Na época do colonel Guedes, né? Mas pensei assim mesmo depois que eu saí de lá, né? Então, aí o dia a dia lá era desse jeito aí. Você tinha ali, aí você tinha que estar com o olho no peixe e outro olho no gato. Lá era desse jeito, entendeu? Ali valia quanto pesa também, entendeu? Quanto pesa. Quem tem, tem um bom lugarzinho. Quem não tem, é excluído. Entendeu? Apesar que eu acho que estou... E o sistema hoje mudou um pouco, né? Por causa do PCC, que eu saiba, né? Ali dentro, você entrou ali, você vai comer uma coisa que o outro vai comer também, que eu saiba, né? Que eu fiquei sabendo, entendeu? Mas na época o chicote salava. Então, o dia a dia nosso lá era desse jeito aí. Um olho no peixe e outro no gato. Entendeu? É importante você contar isso, assim, para o pessoal entender, assim, como é que é dentro do sistema, né? O sistema não é para qualquer um, não. Pode continuar. Não, não, então, é para que não, assim, eu imagino até para dormir com o manco que deve ser foda, né? Porque você está sempre, que nem você falou, você está sempre ligado, né? Está sempre ligado. Aqui lá, um olho no peixe e outro no gato. Ali é... Você arrumou briga lá dentro com alguém? Graças a Deus, não. Graças a Deus, eu nunca... Não, eu sempre fui desse jeito, só sempre fui o homem da paz, né? Sempre fui o homem da igreja também, como você sou até hoje ainda, né? Entendeu? Mas eu sempre fui da paz, nunca arrumei briga com ninguém, já tentaram me colocar, entendeu? Para poder matar alguém lá dentro, lá, entendeu? Mas, não, eu falei, não é minha vida isso, é essa. Entendeu? Por causa de minha mãe, por causa de uma visita. Por quê? Porque eu tinha preso lá que estava de... Porque de preso ali não tem visita, cada um tem que ficar na sua cela, outro lugar lá, entendeu? Não é para ficar em cima de visita, não, né? E lá no 8, lá, o chicote estralava. Aí os caras falavam, o cara está de olho na minha mãe, não sei o quê, não sei o quê, lá, não é esse caro, vamos chicotar esse cara aí. Fala baixante, você vai... Dá a primeira facada. Eu falava, não, isso aí não é para mim, não. Aí, você fala, não, vamos fazer o seguinte, bota, vai para o 5. Vai para o 5, se você quiser morrer, cara, porque lá era desse jeito. Aí, mandamos para o 5 lá, entendeu? Mas, pelo menos, eu poupei a vida dele, mas nunca tirei a vida de ninguém, graças a Deus. Que bom, hein, mano? Graças a Deus. Passei por vários bocados aí na minha vida, nessa vida do crime, entendeu? Mas, na realidade, Alana e o Sebastião, na realidade, eu parei mesmo, eu parei, eu estava com... Foi na segunda, na terceira vez. Nunca mais eu queria saber disso. Eu só voltei para lá, porque tinha um pedido já de preventiva para mim, entendeu? Uma moca que eu tinha pelado, eu tinha ganhado ela, o promotor foi lá, recorreu, mandou de novo para a galera. E eu estava trabalhando, perdi meu emprego, cara, estava trabalhando bonitinho, entendeu? Lá no Jardim Brasil, uma firma chamada Mectronic, que faz negócio elétrica, né? E estava legalzinho, trabalhando lá, rapaz, entendeu? Por causa de um carro aí, de um amigo nosso lá, que é... Olha o que aconteceu. Eu voltei. Um cara, lá na Vila Medeiros, tinha um problema de fazer ligação no carro dele, entendeu? O que ele fez, né? Fiziu para mim lá, dar uma forcinha para poder fazer a ligação no carro dele. Eu lembro, até hoje era um Santana. Aí fui lá, fiz a ligação no carro dele, fui dar uma volta no carro dele. Aí falei, vou dar uma volta, vou dar a cara na bateria de novo, e fui lá, cada uma da minha, da minha, da falecida, né? Da mãe da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 34 anos, saí do primeiro casamento. Então, rapaz, aí o cara chamou a polícia para mim. O cara chamou? Chamou a polícia para mim, achou que eu tinha sumido do carro dele. Mas não era brother seu? Não, era brother, entendeu? Era brother, então é conhecido, mostra. Por isso que eu não entendi até hoje, é negócio de coisa de bar, de cachaça, entendeu? Pegue o carro, fui dar uma volta, achei que eu consumi o carro. E você encontra com ele até hoje? Ele está aí? Não, não, acho que ele até morrido já. Ele deve ter morrido, porque ele era mais velho que eu, né? Mas foi uma coisa besteira. Mas aí a polícia foi atrás, tal, tal, me pegaram. Mas quando eu estava voltando para lá já, para levar o carro. Entendi. Me pegaram, me pegaram, foi para a delegacia, beleza. Chegou a delegacia, puxou? Oh, estava premiado. Não, ele foi lá tudo ainda, para poder me liberar, tudo, né? Porque eu contei uma situação lá. Aí o cara falou, não, não, ele vai embora não, pode deixar, pode, bota ele lá para dentro, porque esse menino está premiado. Falei, premiado com o quê? Aí fiquei, cara. Tirei uma carradinha, não vai fazer o quê, né? Aí foram uns dois anos. Tirei, total, três anos dois meses. Tirei, verei. Tirei, tirei, Obrigado.